Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese toda. Sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, basicamente comentando o que eu vi como mais relevante durante a semana. A gente teve uma semana com uma cacetada de resultado, então ficou bem focado nisso. De qualquer forma, a gente tem vários eventos que aconteceram que são relevantes para a gente levar em consideração. Aqui no final a gente finaliza com um podcast. Aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem os links para as notícias, para quem quiser aprofundar. De qualquer forma, eu comento aqui um pouco e a gente começa então com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente passa ali com o começo, obviamente, com o Donald Trump vencendo a eleição americana. Como comentado lá no momento que aconteceu, agora a gente aguardar para ver o que vai acontecendo. O portfólio eu vejo como bem blindado a esse tipo de efeito, não tem nada que seja afetado ali a curtíssimo prazo. As operações, não estou falando do preço dos ativos, os preços dos ativos é afetado por qualquer coisa que abale o psicológico frágil do mercado. Mas as operações ali, nada que seja abalado propriamente pela decisão da eleição do Trump. O que a gente tem de lado positivo nessa história toda é justamente a definição de um caminho aí claro de para onde nós vamos. A gente sabe agora quem é o presidente americano e a gente vai acompanhar, mas sem uma expectativa, sem aquela expectativa perdida de pode ser duas vertentes completamente diferentes. Agora a gente sabe o direcionamento que deve tomar o governo americano daqui para frente. Como falado inúmeras vezes aqui, agora a gente não adianta querer prever oscilação de preço nenhum, nunca adianta. Mas especialmente nesses casos, não adianta querer prever como vai reagir o dólar. Agora a gente viu o fracasso que foi no dia que ele foi eleito, a tentativa de previsão inicialmente o dólar subindo violentamente, fechou basicamente na posição contrária no negativo, chegou a bater 1,5% para cima e fechou 1,4%, 1,5% para baixo. Então assim, nível de especulação com base em zero é simplesmente ridículo e acontece direto. Então basicamente agora a gente começar a observar o nível de tomada de decisão que vai ser feito, mas como eu disse, com relação ao portfólio, não estou preocupado. Portfólio bem blindado, já já preparado para qualquer uma das duas opções que pudessem haver a ser escolhidos ali nos Estados Unidos. O Copom aumentando os juros aqui no Brasil em meio ponto percentual para 11,25%. Volto a reforçar, nós temos pressões inflacionárias como a gente vai ver pelo IPCA logo na sequência aqui, mas as pressões inflacionárias que nós temos são causadas basicamente por fatores exógenos, de modo que vejo como equivocado, talvez não tão forte como equivocado, mas não é o tipo de medida que na minha cabeça é embasada pelos dados, certo? Acho que muito mais um aguardo com níveis de juros no que a gente tinha, faria mais sentido, dado que justamente grande parte, um pedaço ali, por exemplo, do IPCA, vem de energia elétrica mais cara que vai arrefecer, já começou a arrefecer agora com bandeira amarela e possivelmente com a continuidade das chuvas venha a ficar com bandeira verde logo logo, de modo que é uma pressão inflacionária no curtíssimo prazo, que não vai ser resolvida por juros, dado que é efeito do meio ambiente e que vai acabar arrefecendo naturalmente justamente pela dinâmica de pluviosidade do Brasil. Então, assim, volto a reforçar, não vejo motivo pra essa continuidade de subida de juros, mas não é algo que seja problemático, apocalíptico, só vai, imagino que eles estão contratando um retorno ali de 180 graus na frente, justamente porque grande parte dos efeitos ali que a gente tem, são causados outros efeitos, por exemplo, do IPCA agora, foi o aumento do preço da carne ali e basicamente por ciclo produtivo não tem, não vai resolver na base dos juros, certo? A pontada ali de dólar mais alto tem a ver com o governo não se resolver com relação a corte de gastos, novamente, não vai fazer o governo cortar mais ou cortar menos subindo juros, é mais do que isso. A ideia de querer resolver o fiscal com juros é uma ideia que é contraproducente, claramente não é a ferramenta pra se resolver, certo? Se o receio é por causa de corte de gastos do governo não sendo feito, isso aí não vai se resolver, não é não, é uma forma inteligente de se resolver tentando segurar a economia na base dos juros. Então, de qualquer forma, não vejo o racional aqui pra subida consistente dos juros, mas é o que tem acontecido. O FED, na direção contrária, com o PC que a gente viu, o Personal Consumption Expenditure, na semana passada entregando 2,1% nos últimos 12 meses, cortou 90 juros dentro do esperado em 0,25 pontos percentuais. A dinâmica continua ali positiva, você já tem arrefecimento contínuo dos juros, sem qualquer tipo de indicativo do que falavam ali, a recessão e blá blá. Um ponto bem interessante da conversa do Jerome Powell, J. Powell, presidente do FED, durante a conferência lá, que ele faz depois da divulgação do resultado, foi quando ele foi perguntado se ele sairia, se o Trump pedisse, ele falou simplesmente não. E, na sequência, se ele falou, que ele foi perguntado, na sequência, assim, do tipo, a jornalista estava doida para que ele falasse mais coisas, ele simplesmente falou não. E, na sequência, ele foi perguntado se ele entende alguma forma legal de fazer, alguma forma, se ele entende que é legalmente possível ele ser retirado, ele novamente respondeu não. Então, isso é bem positivo que ele tenha essa clareza e que ele não pretende ceder a qualquer tipo de pressão ali nesse sentido. E, por último, aqui a gente tem justamente a inflação aqui no Brasil, IPCA, que passa pela primeira vez nos últimos dois meses ali do teto da meta. Então, a gente tem ali a meta de 3%, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. E ela bateu ali em 4,76, volta a reforçar, causado ali em grande parte, mais afetado aí por... A gente já tinha visto o efeito mais apertado por questões exógenas, que fogem do controle ali e que são externas. Aí, efetivamente, questões que remetem à aceleração, ao crescimento da economia no Brasil. E a gente continua tendo isso nesse caso aqui, especialmente ali com o preço da carne, que tem muito mais a ver com o ciclo produtivo do que qualquer tipo de aquecimento mais agressivo na economia. E também o dólar mais alto ajuda, uma vez que você cria um aumento na competitividade da carne brasileira lá fora e você acaba tendo uma demanda maior. Não por causa da economia brasileira mais aquecida, por causa do exterior. E o segundo ponto ali, justamente, o preço de energia elétrica, que já tem contratação de redução futura. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente vê a Eletromídia, que passa a ser controlada pela Globo, com compra da operação com prêmio de 40 e tantos por cento sobre o preço do ativo na tela, o que gerou ali justamente uma subida mais agressiva do preço. A gente tem a análise do IPO da Eletromídia no canal. Não é uma operação que me interessasse, não vejo como positivo, mas está lá a análise agora, eles devem fechar o capital ali, a Globo fazendo a mesma proposta, dado ela fazer parte do novo mercado, eu tenho ali um tag along, que basicamente diz que se eu comprar um pedaço ali que mude o controle, eu tenho que fazer a mesma oferta para todos os minoritários, aquela oferta ali era num preço consideravelmente mais alto. A Gol, fechando acordo para reajustar ali a dívida, está com a Abra, se não me engano, não lembro agora o nome aqui da operação, mas a Abra, a controladora, está um acordo ali no valor de 950 milhões de dólares, se não me engano, e alguns ajustes ali, não tenho clareza do quanto isso aí resolve efetivamente a questão da recuperação judicial como um todo. A recuperação judicial, por definição, já é algo que tem que ser feito de forma, com as informações não liberadas para todo mundo, justamente porque pode se tirar vantagem, pode se abrir tráquilo ali no mercado, de modo que falta muita informação para ter uma noção do quanto já está resolvida o processo de recuperação judicial ou não, de qualquer forma, não deixa de ser positivo mais um acordo que ajuda a melhorar a estrutura de capital. Por último, aqui a gente tem justamente a ISA-CTIP mudando de nome para ISA Energia Brasil, e mudando do ticker de TRPL4 para ISAE4, de modo que a gente passa a ter isso valendo no dia 18, isso aí não é provavelmente relevante, mas é importante a galera saber, por causa a mudança do ticker ali vai causar, obviamente, o sumiço do ticker TRPL4, e a aparição de um outro, então para ninguém tomar um susto no momento, a gente tem aqui já declarado isso. Passando aos podcasts, nós temos aqui na CBN, falando ali, comentando a tragédia de Mariana, as prefeituras aí apresentando a STF petição para ressalva do acordo de reparação daqueles de 170 bilhões com a Vale, uma das coisas que tem naquele acordo, que eles estão reclamando, é o fato de você não poder cobrar mais nada de forma alguma da Vale, a gente tem um processo rodando ainda sobre essa tragédia na Inglaterra, se não me engano, em Londres, se não me engano, e isso daí justamente tentando ali cercear a capacidade das pessoas de receberem um ganho. O Barroso falou uma frase de que, ah, 170 bilhões, dá para pegar uma praia, alguma coisa do gênero, que foi uma frase simplesmente completamente fora da casinha, então se mostra o governo nesse momento atuando aparentemente muito mais para tentar tirar essa mancha da falta de cobrança que eles têm com relação a grandes operações que acabam ferindo o direito de pessoas com menos posse, do que propriamente, efetivamente, tentar ressarcir aquelas pessoas de forma honesta e séria. Então, assim, vamos ver aí, mas devemos ter mais repercussões isso aqui. Passando aí ao assunto que chamou mais atenção durante a semana toda, imagino eu para todo mundo, o Trump, a gente tem o The Daily discutindo ele novamente, como é que deve ser a dinâmica do governo dele, então Trump again, o The Daily do New York Times, na sequência também o The Daily do New York Times, agora mais próximo, agora do final de semana, Inside Trump World as the Next Chapter Begins, basicamente uma discussão também sobre o Trump, mas agora com um pouco mais de projeção de para onde vamos, com algumas informações do que tem acontecido desde que ele virou o Presidente Eleito, o Adlots, falando sobre os anos, sobre como funcionou, o Adlots é da Bloomberg, falando sobre como funcionou esse período em que os Estados Unidos têm tentado cercear por segurança doméstica ou qualquer coisa, algum motivo que vocês queiram chamar, não vou entrar no porquê que ele está fazendo isso, mas o que tem acontecido desde que os Estados Unidos, toda a trajetória, desde que os Estados Unidos começou a tentar cercear o acesso à tecnologia americana para a China, especialmente ali em semicondutor e o como isso daí está refletindo e aí mostra ali a Huawei que teve um chip agora que mostrou que eles estão muito mais acelerados do que o Ocidente achava que estavam e o como a China está indo e qual é a dinâmica que deve se estender daqui para frente. Bem, bem, bem interessante, bem, bem, bem relevante a matéria. O Elon Ink, que é um podcast só falando sobre o Elon Musk, tem uma série agora de três episódios dentro do Elon Ink, da Bloomberg também, falando só sobre a relação entre ele e Trump e como é que isso daí se desenvolveu. O terceiro episódio não saiu, eu botei aqui o primeiro, mas é o primeiro e o segundo já estão disponíveis, bem interessante de ouvir para entender ali qual é a dinâmica entre os dois, especialmente agora que o Trump foi eleito e especialmente agora que já se soube aí que na primeira ligação que o Trump teve com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, o Elon Musk acabou participando da ligação, então assim mostra que ele tem relevância ali no, que ele vai ter relevância no governo americano. E por último aqui, nós temos uma entrevista, o New York Times tem feito entrevistas consistentemente, eles têm uma entrevista com o Peter Singer, que é um filósofo, é um dos poucos filósofos aí que tem grande relevância que estão vivos, que efetivamente praticam ali filosofia. E a conversa é bem interessante, não é uma questão de concordar, discordar, achar menos, achar mais ou qualquer coisa do gênero, mas a conversa como um todo com o Peter Singer é bem interessante, acho que vale a pena para quem quiser reflexivo ali, faz pensar. O nome é Peter Singer, wants to shatter your moral complacency. E hoje ficamos por aqui, tá? Precisando de mim? Tô sempre no arroba Investir com Sim, é o Instagram do canal, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e essa manhã nós temos aí, sábado e domingo, é o máximo de análises que eu consegui fazer, dado que a gente teve uma forte liberação, foram 20 ativos, acho, que divulgaram do portfólio resultado dessa semana, então a gente deve ter uma cacetada o quanto eu consegui encaixar no final de semana, a gente vai ter analisado, tá? Valeu galera, beijão!